Vamos receber Célio Roberto com Não Toque Essa Música Beijando teus lindos lábios me apaixonei Anos felizes vivemos, mas tudo acabou Partiu e ficou a saudade de um grande amor Não toque essa música que eu não posso ouvir Pois ela recorda triste um amor que perdi Dizem que homem não chora quando sente saudade Mas na verdade esta música fere o meu coração Não toque essa música que eu não posso ouvir Pois ela recorda triste um amor que perdi Dizem que homem não chora quando sente saudade Mas na verdade esta música fere o meu coração Sei quando esta canção ela ouvir tocar Mesmo nos braços de um outro vibrando no amor Recordará nossos filhos e um lar que foi teu E então vai chorar de saudade assim como eu Não toque essa música que eu não posso ouvir Pois ela recorda triste um amor que perdi Dizem que homem não chora quando sente saudade Mas na verdade esta música fere o meu coração Não toque essa música que eu não posso ouvir Pois ela recorda triste um amor que perdi Sucesso, sempre sucesso Célio, Roberto Ele é uma graça Olha aí Cada vez que ele vem aqui eu fico apaixonada Fico apaixonada Você vai ficar apaixonada e eu vou chorando aqui Passa para nós o telefone de show Meu telefone é São Paulo, não é? São Paulo 9 8 9 8 4 8 3 7 7 2 5 Só conferir aqui e falar aqui Repete aí 9 8 4 8 3 7 7 2 5 Obrigado Olha Tem até fã clube aqui, obrigado meu amigo Obrigado, eu quero agradecer a presença do Almir Rogério Esse cara maravilhoso Que fazia tempo que eu não via, né? E hoje matou a saudade, né? Muito bom E o Pedro que está presente aqui com a Quitéria Entendeu? E está também o Nando Brasil, né? Nando Brasil Nando Brasil É mesmo, Nando, um beijo querido, obrigada Nando Brasil, que é um tremendo de um intérprete da música popular brasileira Agina todo mundo aí É, agina tudo Agina também Obrigada E para você, que Deus abençoe seus caminhos Amém Lhe dê muita saúde E vamos aplaudir uma das maiores comunicadoras Viva da TV brasileira Estou viva Cidinha Veiga Cidinha Veiga Cidinha Veiga